Entrevista com o auxiliar técnico Valdir Benedito após a partida contra a Ponte Preta. A primeira pergunta é do Jorge Vinícius da TV Tati. Valdir, qual tem sido a diferença dos treinos para os jogos? Mais uma derrota hoje, zona de rebaixamento. Até onde isso tudo incomoda neste início de novo trabalho? É como não incomoda, é claro que incomoda devido a um ponto. Mas eu acho que o time está em uma formação. Hoje foi um jogo onde nós criamos 21 oportunidades, mas chutes a gols. Eu acho que isso aí já é um crescimento importante. E com certeza o trabalho está sendo feito, nós confiamos nos jogadores. Teve hoje perca de praticamente três jogadores em cima da hora por causa de Covid. E alguns jogadores aí que entraram. O Renatinho, a primeira vez que joga. Então é um grupo que está sendo formado ainda. Então é claro que preocupa, mas nós vamos trabalhar para que nós possamos sair dessa situação. Pergunta agora do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Valdir, em relação à possível paralisação do Paulistão por 30 dias, o que isso vai mudar para o Botafogo? É, isso aí vai ter uma reunião segunda-feira, isso aí é com a diretoria. É claro que se tiver parada, apesar de nós termos aí três ou quatro jogadores que tiveram Covid, também vai atrapalhar bastante. Mas como o nosso time é um time de formação, é um time que está sendo formado agora, é claro que com a parada um pouquinho maior, talvez o condicionamento físico de alguns jogadores, que não chegaram em uma condição física boa, nós possamos aí melhorar o condicionamento e melhorar e incluir um entrosamento que a equipe até agora não jogou com uma equipe igual nem o jogo. Pergunta agora é do Wilson Rocha, do W Sports. Valdir, boa noite. A partir de agora e com os resultados já acontecidos, é possível pensar ainda em classificação ou agora o foco, ou agora o único pensamento é escapar do rebaixamento? Primeiramente vamos passo a passo, nós temos que buscar sempre a primeira vitória, nós vamos buscar a primeira vitória. Eu acho que passo a passo, a classificação é claro que é o nosso objetivo ainda. Nós temos aí oito jogos ou nove jogos, acho que oito jogos faltantes, e são 24 pontos disputados. Eu acho que teve equipe que classificou com 14, com 3 às vezes. Então, com certeza, confiamos no grupo e vamos buscar a classificação passo a passo para a gente conseguir primeiramente a primeira vitória. Pergunta agora é do Marcos Andres, K8, Rádio e TV. Valdir, na sua análise, este grupo de jogadores pode salvar o Botafogo de um rebaixamento? Vê a necessidade de um goleador para ajudar nesta empreitada? É tudo bom, jogador. É bem-vindo. A diretoria já está trabalhando sobre isso. Então, todo matador com certeza que faz gol é bem-vindo ao Botafogo. Nós confiamos no grupo. Hoje tivemos uma melhora muito grande, onde não havia acontecido. São 21 finalizações. A equipe criou méritos para o goleiro dele, defesas importantíssimas, tivemos bola na trave. E faz parte do futebol. Nós, principalmente, que jogamos, nós sabemos disso. E vamos levantar a cabeça e vamos levantar o pessoal para que nós possamos melhorar. Pergunta agora é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Valdir, hoje foi o jogo em que o Botafogo conseguiu finalizar mais, porém, ainda sem a competência necessária para conseguir marcar os gols e vencer. Falta qualidade ainda do meio para frente? Como acertar isso em pouco tempo? Eu acho que a equipe, hoje, deu a prova que teve uma melhora muito grande. Como eu disse, 21 finalizações. Nós tivemos aí a entrada do Ian, o primeiro jogo dele hoje, a do Vitor Ramos, a do Renatinho. E teve mais um que eu não me lembro. O Richer e o Richer, exatamente. São quatro jogadores novos, quatro jogadores que não tinham jogado ainda pela primeira vez. E, com certeza, o Galo está buscando uma equipe ideal para que nós possamos sair dessa situação e conseguir em busca da classificação. A última pergunta agora é do Nando Medeiros. Valdir, Botafogo jogou bem, criou chance, se defendeu bem, mas saiu derrotado. Quando jogou mal, saiu derrotado. E quando não jogou, o jogo empatou. Faltam 24 pontos para conquistar pelo menos 50%. O que a comissão pretende fazer de diferente para conseguir se manter na primeira divisão? Nós temos que buscar o entrosamento o mais rápido possível. Nós temos que buscar a melhor formação da equipe. É uma equipe nova. Nós estamos trabalhando isso. Tivemos um segundo tempo muito bom. Eu acho que, com a entrada do Luan, no meio foi uma equipe muito boa, criou várias oportunidades. Então, nós vamos buscar a melhor formação para que nós possamos sair dessa situação. E, com certeza, nós confiamos no grupo. É um grupo muito bom. É um grupo de bons jogadores. E nós vamos sair dessa situação.